Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre a novela Páginas da Vida. É uma telenovela brasileira, foi exibida de 10 de julho de 2006 a 2 de março de 2007 pela Rede Globo de Televisão, com um total de 203 capítulos, com atuações de Marcos Caruso, Tacício Meira, Sônia Braga, Ana Paula Arósio, Fernanda Vasconcelos, Lília Cabral, Tiago Rodrigues e Regina Duarte. Agora, confira a lista de artista de Páginas da Vida que infelizmente já nos deixaram. Humberto Magnani, que interpretou Zé Ribeiro, faleceu dia 27 de abril de 2016, vítima de acidente vascular encefálico. Estava com 75 anos. Enio Gonçalves, que interpretou o Oscar. Faleceu dia 5 de outubro de 2013, vítima de falência múltipla dos órgãos. Estava com 75 anos. Valmor Chagas, que interpretou Desembargador. Faleceu dia 18 de janeiro de 2013, vítima de suicídio. Estava com 82 anos. Pietro Mário, que interpretou Padre Afonso. Faleceu dia 31 de agosto de 2020, vítima de parada cardíaca. Estava com 81 anos. Eva Vilma, que interpretou Laura Torgano. Faleceu dia 15 de maio de 2021, vítima de problemas cardíacos. Estava com 87 anos. Marli Bueno, que interpretou Irmã Má. Faleceu dia 12 de abril de 2012, vítima de uma infecção. Após uma cirurgia no intestino. Estava com 78 anos. Busa Ferraz, que interpretou Ivan. Faleceu dia 3 de abril de 2010, vítima de parada respiratória. Estava com 59 anos. Henrique César, que interpretou Doutor Moretti. Faleceu dia 9 de janeiro de 2018, vítima de câncer. Estava com 84 anos. Selma Reis, que interpretou Irmã Zenaide. Faleceu dia 19 de dezembro de 2015, vítima de câncer cerebral. Estava com 57 anos. Tarsísio Meira, que interpretou Aristides Martins de Andrade. Faleceu dia 12 de agosto de 2021, vítima do vírus que está em nosso planeta. Estava com 85 anos. Marcos Paulo, que interpretou Diogo. Faleceu dia 11 de novembro de 2012, vítima de embolia pulmonar. Estava com 61 anos. Deixe nos comentários. Você gostaria de rever a novela Páginas da Vida? Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.